Oi, crianças! Estamos de volta para circular o que começa com a vogal E. Vamos ver quais desenhos tem aqui que começam com E. E depois vamos colorir o desenho com o giz de cera. Então, já peguem o seu lápis e vamos começar. Eu vou fazer com a minha caneta para você ver o que eu estou escrevendo. Vamos começar? Urso, começa com a letra E? Não! Estrela, começa com a letra E? Sim, estrela, começa com a letra E. Parabéns! Vamos circular a estrela. Anel, começa com a letra E? Não! Escola, começa com a letra E? Sim, escola, começa com a letra E. Parabéns! Vamos circular! Elefante, começa com a letra E. Sim, elefante, começa com a letra E. Parabéns! Vamos circular! Vamos circular! Alface, começa com a letra E. Não, o alface não começa com a letra E Não é uma, é uma isso, né? Não E o flamingo, como é essa? Mas o estranho que está tudo com as vogais Para isso que são o flamingo E a ma também Pode até ser que eles queriam fazer isso Não é? E a Ema começa com a letra E Sim, a Ema começa com a letra E Parabéns Vamos circular E prontinho Vamos colocar o nosso nome O sobrenome E agora nós vamos colorir com o giz de cera Você pinta o seu aí Eu pinto o meu aqui A minha estrelinha ficou amarela O meu elefante Eu vou pintar ele Com esse Com esse rosinha Claro Eu não tenho cinza no meu giz Então vai esse Eu não tenho cinza no meu giz de cera E aí Eu não tenho cinza no meu giz de cera E aí E aí E aí E aí E aí E aí A escola eu vou pintar de azul escuro e de azul claro. Está ficando lindo o seu desenho, estou adorando. Eu também vou precisar do marrom para pintar essa árvore aqui, o verde e já vou aproveitar o verde para pintar. Ah não, o alface a gente não pinta, é a letra E, quase que eu pintei errado. Então vamos pintar a Ema. A Ema está com o pé dentro da água e eu vou pintar ela de laranja com amarelo. O biquinho dela vai ser laranja, as patinhas dela também. E o corpinho e o pelinho dela vai ser amarelo. Vocês estão gostando do meu desenho? Eu também estou amando de vocês, está lindo. Eu já terminei. E você? Que bom! Então tchauzinho! A gente volta na próxima atividade com a letrinha I. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!